Eu sou um bolinho de arroz, de arroz Meus bracinhos vieram bem depois, bem depois Minhas perninhas ainda estão por vir, estão por vir E eu não tenho boquinha pra sorrir, por quê, por quê? Porque eu sou um bolinho de arroz, de arroz Meus bracinhos vieram bem depois, bem depois Meus perninhas ainda estão por vir, estão por vir Eu não tenho boquinha pra sorrir, por quê, por quê? Picasol, 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 picasol Picasol, 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 picasol Um borinho de arroja quality